Fala galera, beleza? Galera, estou trazendo aqui pra vocês, neste vídeo, as atualizações, quais foram as novidades que chegaram no FS20 após o lançamento. Isso mesmo galera, esse primeiro vídeo que vocês estão vendo aí, foi o vídeo de lançamento de página inicial, assim que começou o jogo, certo? Assim que estava para chegar, então foi lançado esse primeiro vídeo aí, fazendo essa demonstração. Mas agora eu vou estar mostrando para vocês quais foram os primeiros veículos que foram chegados. Então, a princípio, nós temos logo este veículo aí, temos esta ferramenta que ela chegou no FS20 na primeira atualização, galera. Não tinha, tá? A gente trabalhava e contratou. Logo que chegou essa máquina e facilitou bastante a questão do trabalho aí, a vida aí da gente no campo, mexendo no FS20. Principalmente para a gente mexer com a questão de colher alguns cultivos aí, galera. Tá? Então nós temos aí. Depois galera, nós vemos, né, vamos estar chegando aqui a Jundi, tá? Esse trator da Jundi que não tinha lá, mas chega esse trator da Jundi também, tá? Ele vem chegando logo depois nas atualizações. Então nós temos a primeira, a segunda atualização. Temos esse trator da Jundi que não tinha ele. Temos a máquina da Jundi também, galera, que não tinha. Então chegou essa máquina aí, nós tínhamos aquela primeira máquina lá, tá? Aquela máquina que só tinha quatro rodas, aí depois chegou essa aí com seis, com mais essas ferramentas de acoplamento aí dela, tá? Que chegou junto aí com ela para dar mais uma performance, mais uma melhorada aí no jogo, tá bom, galera? E logo depois vem essa outra ferramenta aqui, que é de carregar os maquinários em cima. E aí vem logo esse trator também, atualização, tá, galera? Esse aqui foram os veículos que vão chegando aí, tá? O que chegaram no FS20, então chegou esse trator, tá? Esse trator aí muito bom, muito top. Eu já tenho ele lá na minha fazenda, tá? Eu trabalho com ele, eu tenho ele. Assim que foi lançado, eu comprei ele. Comprei essa ferramenta aí também, essa ferramenta é muito top, ferramenta de fazer fardos, tá bom, galera? Ela chegou, ela chegou também. É uma ótima ferramenta, tá? Esses dois aí faz aí uma parceria muito bem, esses dois juntos. E eu tenho os dois juntos. Já tenho essa máquina também, galera, que ela chegou também, tá? Essa máquina chegou acompanhando essas ferramentas aí. E aí eu comprei e não deixei de comprar, certo? E aí fora essas atualizações, qual é a outra? Essa outra atualização, uma das últimas aí que chegou pra nós. Que é onde você já pode estar descendo das suas máquinas, descendo dos seus veículos, descendo do seu cavalo. Tá aí dando uma volta na fazenda. Lembrando, galera, que essa máquina aqui que vocês estão vendo ela é uma máquina muito top, com design, muito show, tá? E uma animação muito da hora, muito boa mesmo, essa máquina que chegou aí, tá bom? Ela é uma das maiores máquinas, o seu tanque de armazenamento de semente é uma das maiores, tá bom? Aquela ferramenta que chegou aí, essa ferramenta de pegar fardos, eu também, eu tenho uma ótima ferramenta. E aí, por último, galera, por último que chegou essa máquina aqui da gente fazer as colhetas de algodão, galera. Sim, chegou ela com mais essa outra ferramenta aí, acompanhando ela. Eu ainda não tenho essa máquina, mas ela já está na loja do FS20, para quem quiser fazer a compra da mesma, tá bom, galera? Essa máquina é muito boa, da hora, tá uma excelente máquina. Apesar de só de já ser da marca da John D, então já é uma questão aí da gente poder estar comprando, porque é muito linda ela estar trabalhando nos nossos campos. Então, é isso, até o próximo vídeo, fui! Amém!